Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 Aqui jogando com a Super Prússia, deixa eu afugentar aqueles caras ali Estou chegando, estou chegando, estou chegando, ô Smolensk Cadê a Polônia? Polônia é o seguinte, vai defender a gente vai Não sei onde tá seus soldados não, mas vem, cuida disso aqui ó, pelo amor de Deus, os caras tão morrendo ali Ah, pera aí, amizade, dá um oi, aquele oi rápido assim, pum, oi, beleza, é isso Vou dar oi para aquele cara ali também Ok, então, ok, a gente se encontra aqui Oi, isso meu querido, pronto, e aí, quer se entregar ou não? Não Esse cara tá fazendo singe aqui? Tá, né Ah, esse cara é o da singe infinita, é, 44 dias para fazer singe Ah, é melhor eu conversar direto com você então Mas você já se entrega Tá, beleza Não preciso fazer passe separado do que aquele cara ali não Fazendo passe com você, você me entregando aquilo ali, tá ótimo, tchau Tanks Tanks Deixa eu desativar meus fortes Deixa eu fazer core nessa província aqui Ela tem um pouquinho de unrest ali, mas nada demais E é isso Deixa eu ver como é que Smolensk tá A Lituânia tá querendo se libertar ali do Smolensk Ah, vocês por favor, façam drill Drill Ah Queria fazer drill com esses caras aqui também Mas eu não quero perder o timing de atacar Hello there, otodurps How doing? How O doing? 22k de manpower Mais do que o suficiente, galera Vamos analisar Oh, caramba Eu esqueci de mandar Não, meus navios estão aqui Perdei Beleza Sai pra lá, Sexo Não mandei nada não, tá doido? Ih, devolve a província Isso é o Sexo É uma piada, meu Quer dizer que eu declarando guerra rir Você veio, otodurps Oi Tudo bem? Agora, aí é a questão Quero eu resetar meu tratado de paz com os otomanos? Ou quero eu Pegar mais coisas dos otomanos? Né? Porque se eu quiser só resetar É uma guerra rápida Eu só tenho que pegar a capital Sei lá, derrubar alguns soldados Fazer uma paz em branco e acabou Isso vai ser um reset de paz E a paz que era pra durar até 607 Ela provavelmente Mais de 5 anos até 1603 Por aí, tá? Então, seria um reset de paz aqui Agora, se eu quiser tomar territórios dos otoderps Talvez eu tenha que declarar uma guerra Daí fica diferente, né? Poderia pegar dinheiro Vamos dar uma olhada Vamos ver como é que vai ser, né? Mas, com certeza, nós vamos declarar nossa guerra Deixa só Smolensk Na verdade, não Não deixa Smolensk em lugar nenhum Deixa eu ver se esses fortes estão Full maintenance Estão full maintenance Esse aqui tá muito bom Otomanos Ô Você tá de brincadeira comigo? Porque ela tá de gracinha Famosa gracinha aqui Gracinha, gracinha, gracinha Eu posso rolar um general? Posso, ok? Beleza, galera Vamos rolar um novo general aqui O general da vez é o senhor George Warrior George É assim que fala George Warrior Let's go, baby Pum Ok 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 Decente Decente Um pouco pior do que os outros Mas decente Na verdade ele é melhor do que os Santos aqui Ele é melhor do que os Santos É que esse cara aqui saiu totalmente bugado Totalmente bugado Se você pegar dinheiro Eu estou deixando pra outros pegar os territórios É, mas eu não me importo Tá Então vamos declarar nossa guerra, galera Nesse cara aqui Polônia vai conquistar? Não Vou declarar pra Smolensk Tá Vou declarar como Smolensk Perfeito Ah, eu esqueci Eu não preciso dos meus navios aqui mais, né Eu não preciso dos meus navios aqui mais Tem isso Deixa eu diminuir aqui a velocidade Que eu preciso que um dia passe Um dia Perfeito E aí eu vou marchar Em velocidade full Pra Ankara Pra fazer Seed lá Pegar esse forte que tava de monto Bom, basicamente isso Esse cara aqui, por favor, continue treinando Não se preocupe Nada de ruim vai acontecer Ah, eu não tenho Não tem um líder pra você Se não tem Ok Continua treinando aí Como se nada estivesse acontecendo Aumentar a velocidade E prestar atenção No que os otodurps estão fazendo Ok Tem soldados os otodurps correndo pra lá Ai, corre Socorro É a Prússia É, automando Vocês já escutaram essas cornetas de batalha aí, né Vocês já escutaram Eu manjo Que vocês já escutaram Um, dois, três Onde você tá indo? Pra cá, né Um pequeno Carpet Seed aqui Seed feita com sucesso Vou entregar isso aqui Pros bizantinos segurar pra mim Por favor Onde você tá vindo? Pra Cônia Hello there Cônia é Esses lugares aqui São meio Mad De guerrear Eu deveria ir pro próximo forte O outro forte tá aqui Ah, isso aqui é sua capital? Não Vamos pegar sua capital aqui De uma vez pra você Fazer essas seis aqui Você vai vir pra cá? Sério? É sério isso? Você tá me zoando? Não, ele não tá me zoando Vou esperar ele travar então Travou Travou o que eu vi Step coach Modify Perfeito Vou pegar esses caras aqui Vem pra cá Coitado Olha o impacto, galera Olha o impacto Sente o impacto Ah, olha Hello there Cadê meus caras? Estão em seed mode? Deveriam Em agressivo mode Vai Seed mode mesmo Pra me ajudar Olha o impacto Sente a pressão Nos outro derps Eu não vi Quanto que subiu Confesso Mas eles rolaram Muito bem Eles rolaram Muito bem Rolaram igual a mim Aqui Só que igual a mim Não vai ser o suficiente Apesar que eu estou Tomando flank Talvez seja o suficiente Pra eles aguentarem Não, não foi não Não foi não, galera Não foi o suficiente não Simplesmente não foi Eu quero gastar O mínimo de menos power possível Deixa eu ver se ele já se entrega Não Oh, e aí Eu tô tomando Tudo bem? Como é que você tá, cara? Com vontade de clicar Nisso aqui E aí você Eu não vou precisar de você não Vai proteger comércio Lá em Lubeck mesmo Se bem que eu nem Talvez aqui seria melhor Na Baltic Sea É, acho que Baltic Sea Seria melhor Você é mission Proteger comércio Na Baltic Sea Pegando a capital deles aqui Eles já vão se entregar Então eu não vou Forçar outra batalha Não Ganhar uma estabilidade Dois missionários Me parece muito legal Desfez a SIG ali Tá ok Tá de boa Quanto tempo de SIG nos Autodurps Vamos ver Dezenove dias Já foi melhor Já foi melhor Ah, e aí Automanos Olha a galera Vocês vão me atacar aqui? Me ataca aqui Aqui, ó Tô mano, tô mano, tô mano Tô mano, tô mano Olha o que os caras fazem, né Elas estão de gracinha comigo Tô mano, e aí Vai querer se entregar Ou vai deixar eu derrubar isso aqui Vai deixar eu derrubar, né Tá, beleza A gente derruba Isso aqui vai ser um massacre Mais ou quem? Ui Apareceu mais soldados ali Do nada, vocês viram? Vocês viram que apareceram soldados ali Do nada Isso que era pra ser este que vai Bom, foi E aí Automanos Ainda não Amor de Deus Se entrega logo, vai Não fica um solidente Porque eu não quero ficar gastando menos pau Os caras ainda tem 40k de exército Nem, Raul 63k já foram embora Os caras perderam 3k pra atrito Eu, aqui Eu perdi 7k de exército Foi muita coisa Aliás, 21k de exército Aliás, 21k de exército 7k foi pra atrito Tá complicado nossa vida Tomanos, e aí Não ainda Tá ok Revoltinha ali Os Otomanos saíram correndo Ai, meu Deus Revolta Não quero perder uma estabilidade não Acabei de ganhar Essa estabilidade aí Custou caro Você vai me atacar aqui? Me ataca aqui, Otomanos Isso aqui é o que? Otomanos parques Inclusive A França fez alguma coisa ali Meu Deus Isso aqui não vai cair Isso aqui vai cair primeiro Que isso aqui É isso Ah Ok Vou passar isso aqui Pros bizantinos E aí Não ainda Então vamos lá E aí Otomanos Convencido ou não? Mais 40k aqui Será que vale a pena? Otomanos E aí Não ainda Beleza, então Tá de boa Não quer, não quer, né? É nóis Ui, aguentou? Não, aguentou não, né? Ok E aí Ah, agora resolveu Do nada Sem ver aquele sentimento Hum Às vezes é melhor me entregar Bateu aquele sentimento Eu ainda reseto Eu ainda reseto O nosso Coisa Para uma boa data Galera Se eu pegar Grande War Reparations Tá Eu vou resetar Mais ou menos Para a mesma data Que era Se eu pegar Grande War Reparations Eu posso pegar Só War Reparations Para continuar fazendo dinheiro Ah, War Reparations Você não quer se entregar Ok Entendi Deixa eu tirar Todos os mercenários Deixa eu tirar Você E você Perfeito Eu vou para cá E esses caras Vão fazer Seed aqui E eu vou pegar War Reparations Coloquei esses caras Para eles não Apanharem muito Uou Eu estou com um máximo De pontos militares Eu não tinha visto Quanto que eu gasto Pegando isso aqui 993 pontos Mais 3 pontos De inovação Estou 10 anos A frente do tempo É meio que um desperdício De ponto É meio que um desperdício De ponto Eu vou continuar Fazendo alguns Upgrades Aqui Pronto Só para não Desperdiçar pontos Deixa eu colocar O líder aqui de novo Para ter 2 de Seed Tem alguém com mais Seed Tem Esse cara Que tem 3 de Seed Prefiro ele Com esse cara Posso dar Tec Diplomática Up Vou fazer isso Ride Away Toma Descama Uau Tem problemas Está ao vivo A 1 Uptime Pensei que tinha me marcado Foi meu bote Ups Qual de dinheiro Estou fazendo comércio 47 Tocados Está ok Comando guys Comando 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 Oh god Meu Deus Não consigo derrubar o forte O forte é infinito 14 dias de seed Quase que nem vale a pena Mas Ah fala sério Tomano Você está de zoeira Comigo Por que raios De motivo Você está em mídia O entusiasmo Pelo amor de Deus Olha o seu próximo forte Um forte que é atrás Que não tinha visto Deixa eu desfazer Aquela cinja Está batendo Nos outros De novo Cara Está em 605 Quase que nem compensa Muito manpower Para Para pouco resultado Vou tirar isso aqui Provavelmente Ele se entrega Ah não Vou fazer um carpet Seed aqui Talvez ele se entregue Ah fala sério Diminuiu Para algum motivo Ai Eu estou manso Ok Agora ele se entrega Tchau Obrigado 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 Isso aqui já está todo Defensivo Está ok Recruiting time Menos 20% Maravilhindo Deixa eu ver aqui Agora em outro Ah Já posso declarar guerra Em você Very interesting Também Vamos de novo Contra Muskely Vocês venham Para cá E para cá Para treinar um pouco Tentar aumentar Meu arm profissionalismo Aqui Ok Meu tratado de paz Acabou de acabar Com o Muskely Foi isso Acho que foi exatamente isso Acho que foi exatamente isso Ok Muskely está garantindo Kazan E E algum outro cara Os caras não conseguem Nem se garantir Resolveu garantir alguém Faz sentido Muskely Se eu pegar isso aqui Quem vai se importar Um monte de gente Tipo um monte mesmo Alguém aqui importa Acho que ninguém Ninguém Vou fazer Funnexation Naqueles caras Ali de uma vez Por todas Deixa eu desativar Meus fortes Eu não quero pagar Por eles Ah Eu fiz questão De manter Meu war reparations Porque os ultrombanos Estão pagando Dez lucatos Tá vendo Uma boa fonte de renda Aquele meia Quer se entregar Obviamente Eventualmente Eu vou pedir Isso aqui Ah That's not good Esse cara aqui Se eu não for cuidar Daquilo ali Pra Esses caras Esses caras Provavelmente Vão se libertar I don't know Eu vou Eu vou pedir acesso militar Da Great Yord Aqui Pra ver se esses caras Lidam com O que eles tem que lidar Estão sendo bloqueados De alguma forma Vamos ver se assim Os caras lidam com o que eles tem que lidar Espero que sim Land maintenance modifier Menos que 5% É bom Não sei se você olheu com a alça Não sei se você olheu com a alça Interessante Global Trade Deu spawn Onde aqui? Aliás Cliquei errado Ué Aqui Global Trade Ok Ok Normal Normal 10% Ok galera 42 Ducatos É muito dinheiro Tá ok Tá ótimo na verdade Deixa eu olhar uma coisa aqui Esse Lubeck Provavelmente A gente tá abraçando bem rápido Esse lugar aqui Ele tá abraçando muito rápido Vamos ativar o editor aqui Eu vou ativar aqui também Talvez aqui Também esteja abraçando rápido Aqui nem tanto eu acho É aqui nem tanto Mas Lubeck é um ótimo lugar Pra abraçar Riga talvez Não Mais ou menos Eu deveria evoluir Esse lugar aqui em Riga Eu vou fazer isso Ah já tem janeiro Eu acho que eu posso fazer Pass Ok São caras meio inúteis Whatever Deixa eu olhar uma coisa Você tem claims aqui Em Ed School Tá ok Eu te interro isso aí Beleza Aquilo ali é da Polônia Hello there Polônia Pega isso aqui Grand Province Edges Whatever E todo o restante aqui Deixa eu tirar esse forte aqui Esse forte aqui é bem útil Todo esse restante aqui Eu vou entregar pra Smolensk Smolensk Hello there Tô devendo uma grana Tô devendo uma grana hein Grand Province Crimeia Cafa E Kuban Grand Province Isso aí Isso aí Passar bem Com isso eu não tenho Over Extension Perfeito Vamos pagar Por Slend Man Modifier Maravilhoso Posso dar Tec Militar De novo Agora eu vou gastar Só 931 pontos Não diminuiu nada Tipo isso O que eu vou fazer É de novo Vir aqui Em algum lugar desse Dá dois cliques Ok Você tá subindo Perfeito Pode subir Vou treinar com esses caras Tem que ver Quando com o meu tratado de paz Que você acaba Já acabou na verdade Seria interessante Eu declarar guerra Na Pomerânia Dinamarca e Bavaria Bavaria viria Isso tá ok É uma guerra Bem simples Melhor do que Declarar na Bavaria Bavaria vem Meio mundo de gente Rolando Que não tem nada a ver Com a paçoca I don't know Preciso pensar galera Porque Rolando seria Um vassalo ok Ele tem dois clãs aqui Ele chega fácil Na França I don't know Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau